Bahia já perdeu Tassiano, que não era do clube, mas estava emprestado pelo Grêmio. Perdeu também Juninho, em negociações. E agora já tem a especulação sobre Matheus Bahia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como isso tem afetado o elenco tricolor? E também as peças de reposição que têm chegado parecem não agradar muito o torcedor. Teve a contratação agora de Lucas Mugni. Inclusive virou até uma peça de piada no programa Choque de Cultura. O pessoal brincou com isso, com a contratação dele. Porque foi um jogador que já não deu certo em outros clubes, como o Flamengo, por exemplo. Eu queria que você falasse sobre essa espécie de desmanche. E também dessas peças de reposição que parecem não estão agradando tanto o torcedor. Nós perdemos dois titulares. Lembrando que Juninho não era titular do time. Juninho era um jogador, dois meses atrás, extremamente criticado. Passou por uma fase muito ruim. Passou por uma fase de recuperação e que aí assumiu a titularidade. Mas ele não era originalmente titular do time. Mas ele conquistou pela boa fase que vinha passando. Mas a gente teve uma proposta que realmente precisávamos fazer. Tínhamos ainda uma dívida com o Palmeiras, fruto da aquisição de Juninho. E a gente não podia sustentar essa dívida. E não podia negar uma proposta como a dele. Para mim, dois atletas que nós perdemos. Tassiano, sim, um jogador emprestado que veio com status de titular desde o início. Um jogador que também foi muito importante. Foram os dois jogadores que nós perdemos. Então eu considero um desmanche. Matheus Bahia é uma sondagem, uma coisa ainda muito incipiente. Mas não tem nada concreto. Portanto, segue no clube. Eu também não concordo com essa visão sobre a contratação de Mugni. Um jogador que foi muito bem no último clube que passou aqui no Brasil foi o esporte. É lógico que contratação boa é aquela que chega e convence em campo aqui no Bahia. A gente já teve muitos jogadores que passaram bem por outros clubes e chegaram aqui e não convenceram. Ou jogadores que passaram mal por outros clubes e chegaram aqui e foram muito bem. A gente fez a análise dele e entendeu que na relação custo-benefício era um jogador que podia somar bastante. Vamos esperar. Vamos esperar ele jogar. Eu não gosto dessa história de estar cravando que foi uma boa contratação ou não foi antes do jogador entrar em campo. Eu vejo o futebol aprontar muitas nesse aspecto. Muita gente que a gente tem muita expectativa não responde. E gente que a gente tem baixa expectativa vai lá e consegue conquistar um espaço dentro do time. Você não citou aí o outro que a gente contratou também que é o Hugo Rodalega, um jogador com uma carreira internacional muito consolidada. Houve uma série de críticas pelo fato de ele ter 35 anos, mas a gente fez análise física dele. É um jogador que tem jogado 90 minutos nos últimos clubes por onde passou sempre, partidas inteiras. Um jogador que se cuida muito. E eu vejo que tem vários jogadores em alto nível com 35 anos jogando no futebol brasileiro e decidindo o jogo. Portanto, duas contratações que ainda precisam estrear, Lucas Mugni e Hugo Rodalega, acho que vão somar bastante do meio para frente ali no nosso time. Mas não concordo com o termo desmanche, não. Eu acho que é um termo exagerado. Agora é normal na janela a gente perder alguns jogadores, principalmente para o clube, quando a gente não tem o domínio do jogador, como é o caso de Tassiano, o jogador emprestado, ou quando a gente tem um processo financeiro que precisa ser reposto, que é no caso da venda de junho.